Galaxy A31, o aparelho da Samsung que custa mais ou menos R$ 1.500. Será que ele realmente vale a pena? É isso que você confere no vídeo de hoje. Então vamos começar. Primeiramente, temos aqui um celular que sua estrutura toda é feita de plástico. Temos plástico aqui no celular inteiro, o que ajuda a baratear o produto. Então você tem que ter muito cuidado. Você não pode deixar, principalmente se você deixar sem capa, deixar ele cair, porque as chances de dar um problema é grande, principalmente se for da tela. Aqui eu já vou falar um pouquinho dessa tela aqui com vocês. Mas em relação à estrutura, eu acho uma estrutura bonita. Eu acho esse celular bonito. É uma coisa que a gente já vê muito comum na família A dos Galaxy atualmente, que é este formato onde nós temos aqui um conjunto de câmeras. Neste modelo, três câmeras em um lado, mais o flash e mais o seu sensor no outro lado. Mas é um celular legal. Temos aqui, é claro, um formato de câmera no conta-gota ainda, não aquele formato isolado da câmera, mas ainda assim não deixa a beleza fugir do celular. Eles são muito parecidos, esse modelo com o A51, A71. São poucos os detalhes que você consegue realmente perceber em questão estrutural do aparelho. Por exemplo, um detalhe que aqui vale ressaltar que a Samsung poderia ter feito melhor, é aqui a sua borda. Você consegue perceber que o celular tem um pouco ainda de borda aqui na parte inferior, na parte de baixo do celular, que poderia ter sido um pouco mais reduzida. Ainda que a Samsung fale, seja verdade, que ela tenha um display infinito, ele seria ainda muito mais legal, poderia ter reduzido um pouco mais o seu tamanho, a sua estrutura, se tivesse um pouco menos de borda. Mas a sua pegada é boa. Temos aqui uma tela de 6.4 polegadas na resolução Full HD+. Então é uma tela com ótima qualidade de imagem, porque você consegue assim ter uma imagem boa até mesmo quando está batendo luz, principalmente luz do sol. Uma tela AMOLED facilita a você conseguir enxergar diferentemente de uma tela LCD. Então temos aqui um celular bem legal em questão de qualidade de imagem também. Agora, um outro ponto que vai aqui ressaltar dele é o seu armazenamento. Nós temos aqui 128 GB de armazenamento no Galaxy A31. É um armazenamento bom, já fiz até um vídeo falando sobre isso, que eu recomendo que você compre um celular que tenha 128 GB, porque hoje em dia está difícil de você ficar com um celular que tenha 64 GB, 32 GB piorou mais ainda. Então eu recomendo um celular que tenha esta capacidade de armazenamento. É claro que você pode colocar depois o micro USB e expandir ainda mais. Temos aqui também 4 GB de memória RAM. Para mim, 4 GB é uma quantidade boa, principalmente para você que utiliza um tipo deste aparelho para o dia a dia normal. WhatsApp, Telegram, YouTube, coisas assim. Para quem joga, você vai conseguir sim jogar, mas terá às vezes um limitador, principalmente devido ao seu processador, por ser um MediaTek P65. Eu já fiz aqui um vídeo só sobre o teste de jogos neste aparelho. E se você perceber, o jogo roda bem, mas assim, eu senti em comparação a alguns outros com o processador mais forte, mais potente, que ele dá um pouquinho de travamento. Quase não é perceptível se você pegar e não tiver outros comparadores. Mas como eu já fiz outras comparações, eu senti um pouco disso, mas você vai conseguir jogar. Vai ser a melhor fluidez do mundo? Não, não vai. Mas você vai sim conseguir ainda rodar uns bons joguinhos que sejam um pouquinho pesados neste aparelho aqui também. A sua GPU é uma Mali G52, não tenho muito o que falar sobre ela. O principal aqui realmente é mais o seu processador. A GPU também é uma GPU interessante, bem ok, para a proposta deste modelo, deste Galaxy A31. Agora vamos falar sobre o seu conjunto de câmera. Nós temos aqui, de início, a sua câmera macro de 5 megapixels. Logo abaixo, já temos a sua câmera principal de 48 megapixels. E depois, a sua grande angular de 8 megapixels. E por fim, o seu sensor, bem aqui, que é de 5 megapixels. Então, aqui temos esse conjuntinho de câmera. A sua câmera, no modo desfoque, é um desfoque ok. Não é o melhor, não é o pior. É um desfoque ok. Nessa faixa de preço, eu achei bom. Se a gente for olhar em outros celulares, na faixa parecida, essa câmera é uma câmera legal. Aqui, já na sua câmera frontal, temos 20 megapixels, que tem abertura de 2.2. E você vai conseguir, sim, tirar umas fotos bem legais, principalmente em ambientes claros. Se o ambiente ficou um pouquinho mais escuro, você vai ter umas fotos ok. Não vai ser uma foto excelente, mas você consegue ter uma fotinha legal. Se você quer postar no seu Instagram, postar no seu Facebook, você vai ter uma fotinha legal. Pera, 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 antes de continuar aqui a minha análise, eu quero te lembrar, se inscrever no canal. É isso mesmo, se inscreve no canal. Aqui você sempre fica antenado de tudo que sai de novo na tecnologia. Ótimas opções de compra pra você. Então vai, se inscreve, curta o vídeo se estiver gostando, que assim você me ajuda a este conteúdo a chegar a muitas outras pessoas. Então, vamos continuar. E agora uma outra coisa que também vale a pena aqui falar sobre este aparelho é o fato de ter 5.000 mAh. Porém, ele tem 5.000 mAh de bateria, mas a sua bateria não tem o carregamento super rápido. No adaptador de energia, ele informa que o carregamento vai ser rápido, mas só na teoria. Porque na prática, este aparelhinho aqui demora um pouco pra carregar. Você não vai ter uma hora, uma hora e meia de carregamento. Você vai sofrer um pouquinho mais. Por quê? Porque é de 9W a saída de carregamento deste aparelho. É uma saída fraca, baixa, em comparação à quantidade de bateria que nós temos aqui, que são 5.000 mAh. 5.000 mAh por 9W é realmente uma velocidade baixa. Mas não é o que vai realmente ser um fator predeterminante pra você comprar este aparelho, já que na maioria dos casos, você vai deixar o celular carregando normalmente à noite para dormir, então você vai ter a sua carga completa. Mas se for de dia, já tem esse detalhe que o carregamento não vai ser assim tão rápido como às vezes você vê em outros modelos. Mas o que realmente eu acho? Se vale a pena ou não este aparelho? No modo geral, sim, eu acho que ele vale a pena. Depende também da sua funcionalidade. É pro dia a dia? É um aparelho excelente. Temos bom armazenamento, um bom conjunto de time de câmera, você vai conseguir ficar tranquilo com ele. Questão de jogos, se você está realmente querendo um celular para jogos, não é o caso aqui. Mas se você quer jogar um pouquinho uma vez ou outra, você também vai conseguir sim. Aqui nesse aparelho, não espere a melhor fluidez do mundo, mas você consegue rodar alguns joguinhos bem legais, como Fortnite, Free Fire. Ah, também quero lembrar que nós temos aqui link na descrição sobre este aparelho. Se você se interessar, temos link aí no canal para você comprar, se te interessar, tá bem? Então, de modo geral, eu acho legal. Temos uma qualidade também de imagem muito boa aqui, uma estrutura bonita, um celular leve, por ser de plástico, claro, né? E com uma boa pegada. Então, se você está interessado nesse aparelho, eu diria que sim. É um celular que vale a pena, mas também vale a pena também lembrar do seu preço. Um celular na casa dos 1.500 e só. 1.600? Esquece. 1.500 e só. De 1.500 para cima, eu lhe recomendo sim você comprar o Galaxy A31. Eu espero que você tenha gostado dessa análise. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.